Professora Lúcia, essa pauta hoje é importante mudar um idioma, mudar a linguagem? Qual o posicionamento da senhora? As mudanças na cultura, elas são mudanças que levam séculos, nós sabemos disso. Então, pequenos avanços na alteração das relações de gênero, na alteração do respeito à situação das mulheres no espaço público, na construção da história, é que foram possibilitando que, pouco mais de 90 anos, poucos meses mais que 90 anos, nós conquistássemos o direito de voto, o reconhecimento de que a gente tem direitos humanos, que nós devemos ser tratados como seres humanos pelos países que compõem a ONU, vem de 95 agora, 1995. Então, eu entendo que esse é mais um avanço que vai contribuir na construção dessa igualdade. Nós defendemos nos textos que a gente sempre dimensiona, e dizem que uma boa forma da gente saber se está correto, se é bom, se está errado, é a gente começar a usar o contrário. Então, a gente pode usar tudo só no feminino. Então, bom dia a todas! E o auditório cheio de homens. A gente percebe que há um estranhamento por parte das pessoas. Então, é preciso... Tem opção nesse caso de falar todos e todas? Agora tem, mas muitos anos não teve. Foi exatamente em cima de pequenas mudanças que nós chegamos a esse momento, o que ainda não significa construção, vivermos em condições de igualdade. As diferenças ainda são enormes. Então, em minha opinião, é uma medida boa, importante, dentro da ideia de que o que está acontecendo no comportamento das pessoas, nas transformações, elas são mais lentas e essas pequenas medidas demandadas pelas mulheres são importantes nessa construção da igualdade. O Azeias Varão, argentino, adotando linguagem neutra. Qual a sua avaliação, Azeias? Rafael, aqui é preciso dizer o seguinte. Nós defendemos que as mulheres tenham direitos iguais aos homens. O governo Bolsonaro, inclusive, tem promovido uma série de projetos nessa direção. Agora, nós criticamos e achamos até que chega quase a um grau de insanidade esse tipo de proposta. A ideia fundamental por trás disso, Rafael, é anular as diferenças que existem entre homens e mulheres em todos os seus níveis. Segundo alguns pensadores de esquerda, alguns militantes de esquerda, homem e mulher, existe inclusive uma autora que diz o seguinte, ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Então, eles tratam o comportamento ou os comportamentos que distinguem o que é ser homem e o que é ser mulher como inexistentes, são apenas frutos de construção cultural. Então, indo por esse caminho, eu tenho a preocupação de que daqui a pouco nós não vamos conseguir definir o que é uma mulher e o que é um homem. É essa a linha. E aí, eu vejo a esquerda insistindo muito nessas pautas. E na minha visão, isso é extremamente perigoso para a nossa sociedade, essa questão de você querer não ter mais diferença entre os sexos, entre os gêneros. Todo mundo pode ser o que quiser, do jeito que quiser. Eu acho que isso é assim, tira a referência, inclusive, das crianças, que é uma preocupação que a gente tem. As crianças precisam crescer com referências do que é homem e do que é mulher. E aí, a proposta da esquerda é acabar com isso. Então, homem pode se comportar como mulher, mulher como homem, não tem problema, no jeito que você quiser, não existem diferenças. Quando não há diferenças, daqui a pouco, como é que nós vamos dizer o que é uma mulher, então? O que é um homem? É uma pergunta, inclusive, que eu queria, com todo respeito, fazer à professora. Como é que a professora define o que é ser uma mulher, professora? E o que é ser um homem, na sua visão? Rafael? Pois não. Então, primeiro eu quero abordar uma fala que não corresponde, ninguém vai encontrar, na literatura feminista ou nas lutas feministas, que nós queremos anular as diferenças. As diferenças precisam ser reconhecidas. E é em cima disso que a gente constrói a pauta da igualdade, para homens e mulheres, machos e fêmeas. E para as caracterizações que a sociedade faz sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, a gente precisa, e acho que com isso eu estou respondendo a curiosidade do Oseias, né? Nós temos defendido que é só reconhecendo que a mulher tem uma gestação que transforma todo o seu corpo, que vai precisar mudar totalmente depois que o filho nasce e que vai ter que se recompor totalmente, é que nós reivindicamos um tempo maior para as mulheres cuidarem dos filhos. Um amigo meu dizia, eu não posso amamentar. Eu falava, é verdade. Então, a licença materna, na época que nós aprovamos, os quatro meses e depois os seis meses no serviço público, né? Então, a diferença, ela precisa ser reconhecida para que todas as pessoas tenham o direito a ser tratadas com igualdade. Esse é o nosso ponto. Então, é preciso reconhecer os transexuais, é preciso reconhecer as orientações sexuais diferentes, né? Então, essa é a base da nossa discussão. É preciso reconhecer que as mulheres sofrem violência por serem mulheres, né? Todos os dias nós estamos aí com denúncias, uma atrás da outra, de assédio, né? De importunação sexual, de feminicídio, né? Então, nós precisamos reconhecer que somos diferentes, valorizamos essa diferença para respeitar a vida de cada um e o caminho que cada pessoa possa construir. Agora, o Estado, esse precisa ser o responsável por construir essas condições. as empresas, né? Então, essas são as demandas nossas inicialmente, né? E rapidamente, que vocês me perdoem aí a exigência do tempo da TV, né? Mas vamos ter muita oportunidade para aprofundar essa discussão. Professora, deixa eu ver se eu entendi. Então, a senhora está dizendo que uma das formas de você definir o que é uma mulher é o fato dela engravidar, é isso? Não, eu disse que existem, é, pode ser também. É uma diferença, é uma diferença. Eu estou perguntando isso. É uma diferença biológica. Isso, eu estou perguntando isso porque é o seguinte, nós temos aquela discussão em torno dos homens que se sentem mulheres. A senhora diria, então, que esses homens que se sentem mulheres não são mulheres? Eu acho que eles têm o direito de construir a sua identidade e de viver como mulheres, como se sentem. Mas a senhora entende, então, que eles não são mulheres? Eu entendo que eles, você mesmo disse, eles são homens, certo? Isso, eu não estou querendo só entender a questão da senhora. E aí, eles vão se submetendo a todo um processo de enfrentamento cultural e biológico se transformando em mulheres. Se eles se sentem assim, têm o direito de viver assim. Mas, na sua visão, eles não são mulheres, é isso? Biologicamente falando, eles ainda têm órgãos sexuais masculinos, né? Mas, enquanto seres humanos se sentem como mulheres, portanto, são mulheres. Biologicamente, biologicamente, que é o que eu registrei com relação à reprodução humana, que também não se faz sem os homens, não é? Então, nós precisamos diferenciar o que é uma construção cultural e social e o que é um destino biológico, né? Que a sociedade, às vezes, quer impor às pessoas. É. Na verdade, essa questão do destino biológico não é imposto pela sociedade. Eu acho que a senhora está misturando os dois assuntos. Uma coisa são os comportamentos, que até concordam, em certa medida, têm uma imposição social. Agora, a questão do sexo, da definição biológica do sexo, não é uma imposição da sociedade. Bom, eu manifestei a minha opinião, né, José? É uma imposição... Manifeste a sua. Sim, claro, eu estou contestando a sua opinião, né? Então, a questão do sexo não é uma imposição social, como eu disse, é uma imposição da biologia. Preciso deixar isso bem claro. Nós temos que ter cuidado, professor... Mas a professora concordou com esse ponto. Ótimo, excelente, né? Concordou com esse ponto. Nós temos que ter cuidado porque é o seguinte, existem pessoas que, por exemplo, eu estava vendo esses dias aqui, estudando um pouco sobre esse assunto, existem pessoas que não se sentem de nenhum dos dois gêneros. Tem até um nome que se dá para isso, eu não me lembro aqui agora, mas as pessoas não se sentem de nenhum dos dois gêneros, né? Ou seja, quando a gente parte para esse tipo de organização ou de definição, nós temos que ter muito cuidado, porque aí nós não temos limites. Ou seja, LGBTQIA+, ou seja, as pessoas podem se sentir como elas quiserem e pronto, elas são o que elas quiserem ser o que elas se sentirem, né? Então, você percebe, por exemplo, que tem pessoas, que eu estava vendo a matéria esses dias, tem gente que sente atração por árvores. Ok? Não, ela se sente assim, ótimo. Ok. Enquanto ela não estiver afetando ninguém na sociedade, enquanto isso for um problema apenas individual dela, ela tem todo o direito de sentir. A sua crítica é de pessoas que levantam bandeiras e fazem uso político disso. A sua crítica é essa? Exatamente. Você respeita todo ser humano, você respeita as escolhas das pessoas que são livres. É, na verdade, a grande questão... Mas você critica isso. O Clodovil, por exemplo, que era um homossexual, para mim, um cara fantástico, muito inteligente e faz muita falta hoje, ele criticava, por exemplo, o movimento LGBT. Qual é a questão fundamental? Então, tem gente que critica o movimento, ninguém aqui critica a pessoa, seja homem, mulher, homossexual, negro, branco, né? Existe uma crítica de muitas pessoas em relação ao uso político e aos movimentos. Você, eu te conheço, você respeita todo ser humano. Claro, claro, exatamente, né? Inclusive, o ponto essencial de tudo que nós estamos falando aqui chega nas crianças. É porque o movimento LGBTQIA+, tem entendido que é pauta fundamental ir para dentro da sala de aula, tratar de assuntos tão melindrosos como esse, nós estamos tratando aqui, que nem entre os adultos a gente consegue chegar a uma posição de consenso. E eles querem fazer... E aí a ideia deles é, eu tenho que ir para a sala de aula fazer a cabeça das crianças, porque a dos pais a gente não consegue mais, sabe? E aí, vão para a sala de aula, por exemplo, falar ou ensinar a minha filha. Mas eu vou te fazer uma provocação, porque você disse que quem acredita na facada é terra planista da facada. Sim. Isso que você está dizendo, acontece mesmo ou é teoria da conspiração, Zéias? Dos professores irem para a sala de aula com a missão de doutrinar os filhos dos outros contra os valores dos pais. Você acha que o professor acorda com essa missão? Acorda e pensa o seguinte, olha, hoje eu vou doutrinar crianças. Rafael, na verdade, não é essa a perspectiva, essa é a minha perspectiva, não é a perspectiva do professor. O professor, ele vai para a sala de aula entendendo que ele está fazendo o seguinte, que inclusive é a diretriz dada por Paulo Freire. Você lecione? Já lecionei. Eu preciso libertar o aluno, então o aluno vive numa sociedade injusta e opressora, certo? E eu, como professor, tenho a missão de conscientizá-lo ao ponto de que ele tenha condições de se libertar dessa sociedade injusta e opressora e lutar para que a sociedade não seja injusta e opressora. Essa é a linha de diretriz do Paulo Freire. E aí, quando o professor vai para a sala de aula, portanto, não é que ele está indo consciente de que ele vai doutrinar os filhos contra os valores dos pais, que ele vai ensinar os filhos a se levantarem contra os pais. Ele não vai com esta intenção. Agora, todo o conjunto que o treinou, que o preparou para ir dentro da sala de aula, a partir desses pressupostos, tem essa motivação. Baseado no seu argumento, os professores seriam vítimas disso também. Boa parte, eu não vou dizer todos, obviamente, mas boa parte dos professores sequer tem consciência de que eles são militantes de uma causa revolucionária, que eles são agentes revolucionários em sala de aula. Boa parte dos professores não tem essa consciência. Inclusive, esse termo é usado por Paulo Freire. Está aqui uma professora, professora Lúcia. Professora que forma professores. Objetivamente, a professora é uma profissão lindíssima, né, gente? Nós temos que resgatar, parabenizar, né, uma profissão tão desvalorizada e que se propõe a contribuir com o conhecimento e a repassar o conhecimento que toda a humanidade construiu nas mais diferentes áreas do conhecimento. E com isso, a gente também, nas licenciaturas e na pedagogia, o que nós fazemos é exatamente contribuir para a formação desse ser humano que quer se dedicar a essa profissão. Então, de fato, o que nós entendemos como educação é que ela precisa mesmo ser libertadora. Ela não é contra ninguém, né? Ela não é para contestar necessariamente... A senhora já fugiu de Paulo Freire nesse ponto. Não, não fugi. A proposta de Paulo Freire é exatamente contestar. Sabe, enquanto professora, formadora, foi difícil eu ficar calada enquanto você falava. Eu entendo, eu entendo. Então, por favor, né, são opiniões de diferentes pontos de vista que nós estamos trazendo. Paulo Freire é um herói para os professores? Paulo Freire é um grande homem, né? Nós não defendemos a história feita de heróis, né? Que só os heróis têm o seu papel. Paulo Freire, um grande educador, reconhecido internacionalmente, ganhou títulos nas universidades pelo mundo afora. É um homem que, a partir do contato com os trabalhadores, do contato com os adultos, passou a pensar como seria mais fácil superar a situação que no Brasil se encontrava de tanto analfabetismo. E, a partir daí, foi desenvolvendo de forma cristã, né? De forma comprometida com os valores sociais, muito ligada aos movimentos de igreja, né? Foi construindo uma forma de que nós pudéssemos facilitar, repassar os conhecimentos que a humanidade produziu e que é direito de todo mundo se apropriar. E é isso que professores, educadores e educadoras fazemos, né? Procurar, na melhor forma da didática, das metodologias novas, né? Dos acessos hoje, depois da pandemia, com as dificuldades todas do ensino remoto, né? É descobrir a melhor forma de pensar junto, né? Com as pessoas, como seres sociais que somos, como fazer essa interação. Rafael, eu costumo me utilizar... Rapidinho para a gente mudar de assunto. Eu costumo me utilizar como exemplo nesse ponto, porque é o seguinte, eu passei pelo sistema educacional brasileiro e, quando eu tinha 23, 24 anos de idade, eu era um socialista, com convicções socialistas. E, olhando retrospectiva hoje, o que é que eu percebo? Eu não tive em sala de aula a oportunidade, por exemplo, de ter um contraponto nesse sentido. Então, todos os professores que eu tive me passavam percepções positivas acerca do socialismo e negativas acerca do capitalismo. Isso foi o que eu vivenciei, né? Durante a minha formação. Então, é nesse ponto e nesse sentido. Então, Paulo Freire, por exemplo, era um socialista. E todo esse discurso, por exemplo, você não vê Paulo Freire fazendo críticas ao socialismo. Não tem. Então, você vê que há uma parcialidade clara. Ele tem uma proposta boa. Qual é? A educação precisa libertar. Só que o diagnóstico que ele faz do problema parte de pressupostos socialistas, demonizando o capitalismo e encarando o socialismo como salvador da humanidade. É esse o ponto. Então, os professores teriam essa missão, professora Lúcia, rapidinho, no sim ou no não, que a gente precisa mudar de assunto. De mostrar todas as vertentes e fazer com que o aluno pense e escolha o que é bom. Se é o comunismo, se é o socialismo, se é o capitalismo, se é um Estado mínimo, se é um Estado máximo. O professor tem essa missão de não ser tendencioso em sala de aula? Na sua visão, professor? Professor, vou responder com as suas palavras. Tem compromisso em apresentar conforme a realidade coloca. Então, tem compromisso de apresentar tudo aquilo que a humanidade já produziu em termos de regimes políticos. O professor é uma pessoa integrada em um determinado momento, formada de determinada forma e, portanto, tem também a sua opinião. Ele não está na sala de aula para catequizar ninguém, nem o de direita, nem o de esquerda. Professores, vou dizer assim, têm que estar na sala de aula para poder apresentar aquilo, fazer a análise a partir do método em que ele entende como o mais importante e como o que facilita mais para as pessoas se apropriarem daquele conhecimento. Neutra só a linguagem, então? Porque não tem como o professor ser neutro, não tem como o jornalista ser completamente neutro. Não tem como a Zéia ser neutro também. Concorda? A professora tem total razão. É claro que, por mais que o professor passe todas as impressões, qual regime foi melhor, fale da Revolução Francesa, fale de vários outros movimentos, é claro que qualquer pessoa, que o orador, coloca na fala um pouco dela. Se você for professor, né, Zéia, amanhã voltar à sala de aula, você, evidentemente, vai colocar também muito daquilo que você é, daquilo que você viveu, daquilo que você se formou. Na verdade, essa última parte da fala dela, eu assino completamente embaixo. É isso que eu defendo, inclusive. O que eu gostaria de ver é o seguinte, o professor, inclusive, tem o direito de dar a sua opinião, deve dar a sua opinião. Agora, o que a gente não pode concordar é com o professor que omite o outro lado da história das pessoas, outras reflexões acerca daquele assunto das pessoas. Eu me refiro, por exemplo, especificamente ao contraponto socialismo e capitalismo, porque eu vivi isso muito na pele, né? As pessoas não me informaram. Aí, quando eu saí da faculdade, eu fui obter outras fontes de conhecimento, ter acesso a outras fontes de conhecimento, e eu me tornei hoje um capitalista convicto. Ora, será que se, enquanto eu estivesse na escola, o professor tivesse me dado essa oportunidade de refletir com outros argumentos, conhecer outros argumentos acerca desse assunto, eu já não teria adiantado esse processo da minha vida? Então, o que eu defendo é isso. O professor deve dar a sua opinião, o professor deve apresentar aos alunos os dois lados, e abrir para um debate amplo, total, em sala de aula. É isso que nós defendemos. É isso que a gente está fazendo aqui, inclusive.